E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de hack galera E o que eu tenho pra falar pra vocês que é o seguinte, Tubarão morreu um montão de vezes tá Os dinossauros tá tudo atacando o Tubarão, meu corpo tá ali ó Aquele palhaço lá que tá voando lá me atacou, entendeu? Vamos deixar ele ir embora pra gente poder pegar nosso corpo lá Ou a gente vai conseguir pegar? Vai nada, ele tá aterrizando ali ó, não deixa a gente pegar nosso corpo O que que acontece galera? O que eu reparei aqui nesse jogo aqui É que você tem que ficar próximo da praia cara Próximo aqui da praia porque a parada aqui é carne de pescoço tá galera? É carne de pescoço mesmo então a gente vai ficando aqui próximo da praia aqui ó galera Se a gente tentar ir lá ó, aí já vem ó, já vem os bichinhos ó Esse aqui a gente vai meter a porrada nele aqui ó galera Ó, ó, pega ele aí ó, show Veio dois, ele sempre vem em duplinha, vem em duplinha Que eles são, já era, já matei os dois aqui Vou domar não, não vou domar, cadê eles? Aqui ó, tá caído aqui ó, vamos lá, vamos pegar aqui ó Quero pegar a carne dele aí ó Beleza, já era? Pega aí ó, sapeca ele aí ó Eles atacam bonito aí ó, cadê o outro? O outro tava por aqui Olha lá, ah não, aquele é o... Galera, cadê? Eu vou botar aí em terceira pessoa, tá galera? Vou botar em terceira pessoa que eu acho melhor pra jogar, tá galera? Vamos ver aqui ó, se a gente consegue pegar a nossa paradinha aqui Tá galera? Vamos ver se a gente consegue pegar a nossa paradinha aqui O jogo ainda tá Eu pensei que ia ter uma atualização essa madrugada aí, mas não teve, tá galera? Não teve atualização Vamos ver se a gente consegue pegar o nosso corpo ali ó, de boa Vamos no miudinho aí galera, vamos no miudinho, no sapatinho Vamos pegando as paradinhas aqui hein A gente conseguir pegar o nosso corpo ali, show Se não conseguir galera Tem um bichão grandão ali ó Vamos pegando essas paradas aqui ó, show Ah moleque Deixa eu dar uma melhorada aqui na parada aqui Que o jogo ainda tá Com relegzinho aqui ó, beleza? Porque vão aplicar aqui Tô vendo o passo Mas esse aqui não ataca a gente não Ataca? Sei lá galera Sei lá Ultimamente o tubarão tá sendo atacado direto Vamos ver aqui galera Olha o tubarão caído ali Cadê? Será que vai vir atacar o tuba? Como é que a gente pega aqui galera? Ah Já veio atacar o tuba, quer ver? É impressionante isso cara Ah não, não veio atacar o tuba não Vamos ver como é que a gente pega o nosso corpo aqui galera Olha lá, olha lá, olha lá, ele veio É impressionante malandro, é impressionante Pega ele aí ó Sapeca ele aí Só que ele, quando ele corre ó Quer ver que ele vai correr? Pega ele, show Ah lá, vai meter o pé, safado Vai meter o pé, mas eu vou atrás de você cara Não, vou atrás não Vou deixar ele meter o pé Como é que eu pego o meu corpo galera? Quero saber como é que eu pego o meu corpo aqui ó Não tem como pegar Vamos ver aqui se a gente precisa comer alguma coisa galera Vamos ver se a gente precisa comer alguma coisa aqui Cenoura Cenoura né Ó, não sei como é que eu pego o corpo mas Agora veio outro mano Que porra É complicado, eu não tô conseguindo Fazer as paradas não Deixa nos comentários dar uma dica aí galera Que eu vou Pega aí ó Show Aqui ele não tá atacando não Ele só tá querendo comer uma paradinha deles lá né Pega aí ó Show Show de bola Vamos pra Isso aí, isso aí Vai pegando tudo que tem direito aqui Aos pouquinhos a gente vai pegando a manhã desse jogo aqui hein galera Aos pouquinhos a gente vai pegar a manhã desse jogo aqui Caraca Tem um gigante atrás de mim hein galera Olha isso Ah E não tem como Surge da onde essa desgraça cara Tem Três Ah Moleque Mete o pé Malandro Mete o pé Já era Não vai dar não galera Aí é muitos Entra na água Já era galera Eu não sei o que que tá acontecendo Cara Eles não guardam o tubarão não Malandro Eu Aí É direto Cara Direto Esses daí não tem como enfrentar galera Não tem como enfrentar Aí ó Mais um corpo caído ali galera Aí eu vou ter que fazer nossa base aqui Na água aqui mesmo Eles não tô deixando o tubarão jogar cara A verdade é essa Tem que Vamos jogar em primeira pessoa aqui pra gente ver Mas eles não tô deixando o tubarão jogar cara Impressionante isso ó Não Não quebra nada Quebrar pedra também é complicado né galera Quebrar pedra Pega aí ó Show Aí cara já veio Rapaz Que porra é essa O jogo tá bugado pro tuba Ah Ah ele corre né galera Ele corre Aí bem provável que vem o outro Amiguinho dele né Beleza Vamos quebrar aqui essa Beleza Vai quebrando Tudo tem direito aqui ó Que eu quero montar um Eu tenho que montar nossa base aqui cara Pelas areias Não tem jeito Se a gente for Muito pra meiuca lá A gente não consegue nem entrar na água cara Caraca aqui Olha isso Olha isso Será que a gente consegue pegar ele? Ó Tô dando nele Vem pra trás Cadê ele? É moleque Tô na mão aqui ó Tá complicado aqui ó Caraca Mete porrada nele Corre não Agora tu não vai correr não Agora eu vou correr atrás de tu Safado Ele é veloz Veloz pra caraca Vamos atrás dele Olha isso Entrou na água né Safado Vamos ver que a gente consegue Conseguiu pegar dele aqui Vamos ver se aparece alguma coisa ali Vamos ver aqui Vai aparecer umas paradinhas aqui Mas eu não Não sei que eu consegui pegar dele não galera Vamos ver se a gente consegue fazer uma lança aqui Não tá faltando aquela paradinha ali do meio ali Que eu não sei o que que é Tá galera Faltando aquela paradinha do meio aqui Vamos lá Vamos pegando aqui as paradas aqui Rapaz Aí Tô falando pra vocês Tá complicado Vocês não tão levando fé Galera Tá Os dinossauros Tá atacando o tubarão direto aí Cara Sem dó nem piedade Já era Destruímos aqui A parada aqui Vamos nessa outra aqui Vamos vir aqui Agora sim Estamos quebrando a parada Agora sim A gente tá destruindo aqui Aí vem aquele grandão lá Quer ver? Que arriscado vem aquele grandão lá e Barulha a gente Vamos ver se a parada é caída aqui Não dá pra pegar não Pensei que dava pra pegar Vamos lá Vamos quebrando tudo aí galera Vamos quebrando tudo aí Rapaz É porque eu não consegui montar minha base ainda Se eu montar minha base Quebra Não quebra não Acho que a munheca ali tá Nossa munheca ali tá Meio bolada hein galera Precisa comer? Será? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Se a gente precisa comer aqui Ah Quando a gente bate ali A parada fica O braço Machuca o braço galera Machuca o bracinho dele Beleza Beleza Pega aí as paradinhas aí É Vamos pegando essas paradas mais simples né galera Pega aí Show Não tem jeito cara Mas a gente vai ter que invadir pra ir pra lá cara Vai ter que invadir pra ir pra lá Não tem jeito Quer ver? Vamos ver aqui Na Na mochila aqui Vamos inventar ali Vamos comer essa frutinha aqui ó Show Vamos comer aquela rosa ali É porque Não vai rápido né cara A verdade é essa Vamos ver se a gente consegue fazer picareta aqui ó Picareta a gente consegue fazer galera Picareta a gente consegue fazer Isso aqui também dá pra gente craftar ó Beleza Vamos ver se a gente consegue pegar aquela parada lá Já sei o que eu vou fazer aqui galera Vou pegar a picareta aqui E vamos equipar com a picareta aqui ó Show Vamos quebrar aqui Vamos quebrar a picareta aqui Isso aí Quebra filhote Quebrou Essa parada aqui eu quero saber Vamos ver aqui Ah Rapaz Aquela paradinha ali com duas paradas ali Que eu não sei que parada é mano Entendeu? Não sei mesmo Vamos craftar aqui ó Beleza Show Craftamos aqui Pega aí Pega tudo que tem direito aí Tuba Eu quero fazer nosso chão aqui na beira da praia Entendeu? Na beira da praia Deixa eu botar em primeira pessoa Que porra Na moral Show 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 Pega aí Pega aí Moleque Pega aí moleque Vamos fazer aqui galera Vamos ver se a gente consegue fazer aqui Vamos ver Vamos ver se a gente consegue fazer mais um aqui ó Consegue fazer mais um aqui Beleza Show Cadê? Aqui Temos três né galera Temos três Vai ser Vai ser aqui galera Vai ser aqui ó Ah Não pode ser aqui na areia? Não pode ser na areia? E olha lá Vamos ver E olha lá Bolei agora hein galera Bolei Ah Tem a porra dos dinossauros lá no nosso corpo Vamos pegando aqui As paradas aqui Deixa a gente pegar aqui nosso Nossa mão Beleza Show A mão e a picareta né galera Vocês tem que trocar né galera Tem que trocar aqui a mão pela picareta aqui Ah lá Já tem um ali ó galera Vamos meter o pé daqui Vamos meter o pé daqui Vamos lá Rapaz Que jogo complicado é esse moleque? Tá vindo Tá vindo Vamos pegando as pedrinhas né Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente aqui Uma fogueira Alguma coisa desse tipo Vamos ver aqui ó Como é que precisa pra fazer uma fogueira? Precisa de bastante item Pedra Aquela paradinha ali ó Pedra a gente tem né galera Pedra a gente tem aqui Beleza Vamos pegar uma Uma árvore galera Vamos pegar uma árvore aqui Caraca Caraca é muito dinossauro É muito dinossauro Olha lá Ele veio em mim Esse aqui não dá não galera Vamos na porrada com ele aí ó Ha 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 Mulher Vamos embora Porrada comeu aqui É um carno galera É um carno nível 2 Pega ele Pega ele Rapaz Essa parada assim é muito zoada galera Morri não teve jeito Morri pro carno Tá complicado galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu Tamo junto Abração Foi E aí E aí E aí E aí